Pauta Econômica, uma parceria entre o Ministério da Economia e a Rede Nacional de Rádio. Confira os destaques do Ministério da Economia nesta semana. Leilão de transmissão de energia garante 2,9 bilhões de reais em investimentos contratados. Juntos, os cinco lotes concedidos à iniciativa privada vão garantir mais de 6 mil empregos diretos em cinco estados. Amapá, Bahia, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Receita Federal arrecada mais de 157 bilhões de reais em novembro de 2021. O valor representa acréscimo de 1,41% em relação ao mesmo período de 2020. A aprovação do BR do Mar fortalece competitividade e reduz custo o Brasil. A Secretaria de Política Econômica mostra que apenas a redução do adicional de frete poderá abaratear a cesta básica em 4% e ampliar o PIB em 0,2%. Balança comercial registra superávit de US$ 366 milhões e corrente de comércio de mais de US$ 9 bilhões na terceira semana de dezembro de 2021. No mês, as exportações somam US$ 14,686 bilhões e as importações US$ 12,514 bilhões, com um saldo positivo de mais de US$ 2 bilhões e corrente de comércio de US$ 27,2 bilhões. Confira essas e outras notícias em gov.br barra economia, nas nossas redes sociais e na rede nacional de rádio.